Olá pessoal, bem-vindos ao canal Veja Aqui, eu estou em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. Essa aqui é a BR232, por aqui, esse sentido aqui é o sentido de quem vem de Recife e chega aqui em Vitória de Santo Antão. Temos aqui algumas indústrias, ali daquele outro lado ali dá para a gente ver somente um pouquinho da torre ali da igreja, é um engenho bem-to-velho. E aqui segue a BR232 com destino ao interior do estado, pombos, gravatar, bezerros, caruaru e segue, né, sertão do estado. Essa alça aqui, gente, é a alça de acesso à Vitória de Santo Antão. A parte urbana da cidade, ao centro da cidade, tudo é por aqui. Ali aqui também é o acesso à PS50, ou seja, quem vem de Recife e quer ir para o centro de Vitória de Santo Antão, vai pegar esse acesso aqui. Aqui também é o acesso à PS50. A PS50, ela liga a Vitória de Santo Antão até a cidade de Limoeiro. Ela termina na P90, que vem de Carpina e vai até Toritama. Então, isso aqui é o acesso de Vitória de Santo Antão. O nome aqui bem bacana pra você ver. Vamos passar aqui pro outro lado. Aqui você tem um grande supermercado, que é o novo Atacarejo. Aqui é a placa da cidade, né, mostrando a indicação. Você ali tem que pegar à esquerda pra continuar indo pra Vitória. Acesso ao supermercado. E aí em frente você pega a PS50 e vai pra Glória do Goitá, Feira Nova, Alexandre Alegria e Limoeiro, né. Ali também tem o acesso pra Carpina, pra Cunhaém. Se tudo isso aqui, você vai pela PS50. Aí na frente a gente tem um posto de combustível, posto de Santa Cristina. Aqui o acesso do supermercado. Aqui você tem a placa mostrando que também é acesso para o monte desta boca, para o paquejado. Tudo por aqui. Essas carretas, geralmente elas vão para a BR, que é a assadia, que é lá na frente. Bom gente, vamos ver. Eu vou mais lá na frente e vou mostrar mais algumas coisas. Mas na PS50. Olha aí. Por aqui você vai para o centro de Vitória de Santo Antão. Ali na frente a gente tem um shopping, aqui da cidade. Tem o Ministério Público, que é ali pertinho também. Como eu disse, aqui é um posto de gasolina, posto de combustível. Gasolina não, né. Posto de combustível. E aqui, gente, é a PS50 que dá acesso às cidades de Glória, Feira Nova, Chão de Alegria, Lagoa Itaenga, Limoeiro. Tudo você vai por aqui. Carpina. Tudo isso é por aqui. E vamos lá. Vamos em frente. E é isso aí, gente. A gente agora entrou na PS50. Estamos em direção à Glória do Goitada. Como eu falei antes, que aqui dá acesso a diversas cidades. E logo ali na frente, eu vou te mostrar uma grande fábrica que tem ali na frente, que é a BR-Full. Conhecida como a Sadia, né. E houve a fusão da Sadia e Pérdigão. E hoje ela é a BR-Full. Você tem essa reta aqui todinha. Aqui do nosso lado esquerdo e direito dos dois lados. É condomínio. Condomínio. Tem muitos lotes à venda ainda. E ali na direita você já consegue ver a BR-Full. Ou, como seja, a Sadia. Do lado direito ali. Agora a gente vai se aproximando da ponte do rio Tapacurá, que é o rio que usa a Vitória de Santo Antônio. Não importa que a Pé-Sanatão. Bacia hidrográfica de Vitória. E logo aqui na frente. Vai chegando na ponte agora. Aqui é a ponte do rio Tapacurá. Bem aqui. Esse rio, ele começa lá do lado de Rocinha, lá em Ponte. E vai até São Domestras da Mata, onde ele deságua no rio Capabarim. Aí é a BR-Full, a fábrica da Sadia. Muito grande essa fábrica. Parece que é uma das maiores do Brasil. Mostrar aqui o acesso à BR-Full. Está chegando aqui no acesso. Tem uma lombada muito grande aqui. E aqui a gente tem o acesso da fábrica BR-Full. O Sadia. Ok? Olha aí. A fábrica da Sadia. Aqui na PS50, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. A plantação de eucalipto aí. Essa fazenda aqui do nosso lado direito pertence ao ex-prefeito José Aglaílson. Fazenda Canadá. E logo ali na frente, a gente vai ter o acesso ao Monte das Tabornas. Vamos indo. Quero mandar um abraço aqui para o canal Wilson Sampaio. Para o canal Cantinho da Chile. E para o canal Rotas do Nordeste. Três canais que você pode visitar e sei que você vai se apaixonar. E por aqui eu vou ficando. Esse foi mais um vídeo para o canal. Veja aqui. Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!